O homicídio foi registrado na noite desta terça-feira aqui em Tailândia, nordeste do estado. Um homem identificado como Djavan, que já tinha passagem pela polícia, foi alvejado e morto com pelo menos dois disparos de arma de fogo. Os nossos colegas Josenaldo Júnior e Cleito Rogério, do portal Tailândia, estiveram no local fazendo uma transmissão e com as informações do local. Vamos ver. Para mostrar que até uma ambulância do SAMU foi encaminhada para cá na tentativa de que essa vítima poderia estar com vítima, com vida ainda. Ela já foi identificada, está resguardando aqui então, aguardando a liberação para remoção do corpo, né? De acordo com informações aqui da polícia militar, que já está aqui no local, foram ouvidos, de acordo com testemunhas, quatro disparos de arma de fogo nessa noite de terça-feira aqui no bairro de Fátima. A vítima infelizmente morreu no local. Informações aqui preliminares é que os dois tiros acabaram atingindo então esse rapaz, um no peito e outro no rosto. E ele acabou morrendo aqui em frente a essa residência, na travessa Coimbra, no bairro de Fátima 1. Por enquanto, a guarnição da polícia militar resguarda para que as pessoas não fiquem próximas, já colocaram aqui sobre o corpo dessa vítima, né? Então esse material para resguardar a vítima e não ficar exposta aqui no meio da rua, que é uma noite chuvosa aqui em Tailândia, noite de terça-feira, muita chuva. Está aí, uma noite chuvosa aqui em Tailândia e o homicídio aconteceu nesta noite. É válido lembrar que Tailândia encerrou o ano de 2023 com uma redução considerável de 47% nos casos de homicídio, quando aconteceu apenas 23 casos. Ainda é importante lembrar que no caso de roubo foram 36 casos, números que seguem colocando aí o município de Tailândia na lista das cidades menos violentas do estado do Pará. Foram apenas 23 homicídios registrados ao longo de 2023, com uma redução de 47% no número de homicídios aqui em nossa cidade e de 36% na redução de roubos e no município de Tailândia, que já constou como a cidade mais perigosa do estado do Pará, né? E felizmente, né, saiu dessa lista de cidades perigosas, tanto no Pará como no Brasil, aí com a redução de homicídios, roubos e furtos. O delegado Luiz Gustavo esteve acompanhando o caso, é o que a gente vai ver a partir de agora. ...do SAMU, enquanto a equipe da Polícia Militar, a guarnição da Polícia Militar, do 45º Batalhão da PM, aguarda a chegada da Polícia Civil, né, para que os levantamentos iniciais possam ser feitos. Ainda no momento que chovia aqui em Tailândia, infelizmente, ele encontrou o seu algóis, que disparou quatro vezes, de acordo com informações de testemunhas que ouviram os disparos de arma de fogo, e ele morreu aqui no local. Já foi identificado como Dijavan, aguardando, portanto, a chegada da Polícia Civil, para fazer os levantamentos iniciais e liberar a remoção desse corpo, que será encaminhado para o IML em Itucuruí. Bom, tudo bom. Certo, né? Certo. Então, a gente chegou aqui ao local, a vítima já veio a óbito, começamos a conversar com algumas pessoas aqui, e agora vamos dar continuidade às investigações. A vítima já era conhecida no meio policial, que ostentava algumas passagens por tráfico de drogas, então, talvez, nossa linha investigativa seja nesse sentido, né? Geralmente, esse passado obscuro, ele atormenta as pessoas que passam por ele. Delegado, isso é uma das coisas que chama atenção. A gente comentava aqui que a criminalidade reduziu muito em Tailândia, eu estou aqui há cerca de 22 anos, e a gente vê gradativamente essa criminalidade reduzindo, e quando há homicídios, crimes dessa natureza, geralmente estão relacionados com o tráfico de drogas ou com passagens policiais aí por roubos, furtos, enfim. Nesse caso, então, o que a Polícia Civil já conseguiu levantar aponta para essa direção. Com certeza, com certeza. Aqui em Tailândia, pelo menos eu não me recordo, desde quando eu estou aqui, de casos reiterados nesse sentido, de homicídios que não sejam relativos ao tráfico de entorpecentes, a roubo, e acaba, às vezes, sendo uma consequência de certas escolhas, né? A gente não está aqui para julgar ninguém, para dizer o que alguém fez ou deixou de fazer, mas os fatos deles são incontestáveis, né? Agora a gente vai instaurar o procedimento, o corpo foi removido, a gente vai pedir a perícia para ver, a partir daí, se a gente chega nos indícios suficientes de autoria da infração penal. Isso, ele era novo, mas já tinha, segundo o que a gente apurou, sido preso por três anos por tráfico de drogas. Passou uma boa parte da infância encarcerada já, da infância não, da juventude encarcerada, e saiu, teve essa situação. Agora a gente vai iniciar o trabalho para chegar na autoria deletiva. E como o senhor frisou, esses eventos que acontecem aqui em Tailândia, pontuais, em 99,9% dos casos, são todos envolvendo o tráfico de drogas, roubo, ou associação ou organização criminosa. Estão todos nesse sentido. E quando os indivíduos fazem isso, eles fazem e fogem. A gente sempre chega na autoria desses casos, a gente sempre chega, é questão de tempo, a gente chega, pede a prisão do indivíduo, só que quando a gente começa a rastrear, o indivíduo está em outro estado. A gente entra em contato com a polícia civil do estado correspondente, lá eles efetam a prisão. Não tem um indivíduo que faça uma coisa dessa e fica aqui em Tailândia. Ele não faz porque ele sabe que a polícia vai botar a mão nele. Então ele vai e sai, dificulta o trabalho da polícia, dificulta, mas não torna impossível. Nós localizamos, entramos em contato com as polícias de outras cidades ou de outros estados, e nessas repartições competentes, o mandato de prisão é cumprido e o indivíduo é encarcerado. E é esse, tem uma máxima, minha avó já me dizia, e que ela vale em qualquer lugar, em Pernambuco, Paraíba, São Paulo, Minas Gerais, que é uma. O crime não compensa. Então, cedo ou tarde você vai colher os frutos das suas ações. Obrigado, delegado Luiz Gustavo. Agradecer aos senhores da imprensa por sempre estarem trazendo informações fidedignas e com rapidez. A polícia chega, a imprensa já está no local fazendo a cobertura, eu ouvi o senhor falando de pessoas que estão em barreiras na Bahia, que tem acesso. Às vezes a pessoa mora aqui e sai, mas a minha senhora consegue ficar conectada por conta do serviço dos senhores aí, que é de extrema importância. A imprensa é o quarto poder. Poder Judiciário, Legislativo, Executivo e a imprensa é o quarto poder. Valeu, senhor. Pois é, este também é o trabalho da imprensa aqui no município de Tailândia, nordeste do Pará, que tem tido um papel muito importante nos últimos tempos aqui no município. O Djavan morto nesta noite de terça-feira tinha passagem pela polícia por roubo de motocicleta. Ele foi preso pela polícia militar no mês de outubro de 2023, acusado de ter roubado uma motocicleta aqui na cidade de Tailândia. Tá aí, como já dizia a avó do delegado Luiz Gustavo, o crime não compensa.